Do Mozart montado no 3-4-3 e todos os seus reservas à disposição para entrar a qualquer momento da partida no Mineirão. Cano, esse é o time do Marcelo Cabo para o Vasco hoje e também todos os seus reservas à disposição para qualquer momento na partida. Apto árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, bola em jogo Cruzeiro e Vasco. Escanteio autorizado, vem bola viajando para o meio, um desvio de cabeça, a bola passa perto de mais da trave e vai para fora. Espetacular que teve o Cruzeiro nesse momento. O Cabiquinhos Gabriel rolou para dentro da área, abriga a disputa, recebeu o Morato, bateu. Gol! Primeiro tempo, a bola que fica respingando de um lado para o outro, a disputa é franca dentro da grande área. Recebeu o Morato bem para o ângulo, fechadinho. Não deu chance nenhuma para o Fábio, o Fábio até encostou, sempre Cruzeiro e Vasco, o PVC. Com o Morato aparecendo bem. A jogada é boa, a tabela é boa, cruzamento, rasteiro por baixo, Morato rolou para dentro da área, o desvio para fora. Encostou, a bola passa direto, ele foi para... A bola vai chegando no Matheus, volta. É o Marcinho, vai riscar dali, Marcinho! O Lucão, a bola espirrou nele e saiu. Vamos ver de novo, ó. Sete, professora, bota lá que é dele, a bola no desvio, chega nele, o toque do Rafael Sobis, o Matheus Barbosa, manda para o fundo da rede. Aqui é para ajudar o Cruzeiro e bota para o fundo das redes. Tudo igual o jogo promete. Morato e Matheus Barbosa, aí o Marcinho arriscou a batida dali, pegou um pouco deslocada, a bola vai... O árbitro autoriza, vem cobrança, bola batida direto para fora! Felipe Augusto chegou, bem demais, bola de fora da área, pancada, pé direito, manda para o fundo das redes, professor... Uma pancada, ó, vamos ver de novo? Araújo vai apitar e dar início ao segundo tempo, peraí, agora sim, pronto, segundo tempo autorizado. E a bola vai chegar no Bruno, vai arriscar dali mesmo, o Bruno para fora! E vem para a descida de novo, cruzamento para dentro da área, dá para o Bruno José, tem o desvio no meio do caminho! É exata do Riquelme, olha como ele aparece! Bola dentro da área, recuperada, vinha a chance do cruzamento por baixo, buscando o cano, passa direto por todos! Explodiu em cima do Matheus, Juninho vai dali mesmo, Juninho! Fábio, muito bem o lance, o Fábio foi para cima! Mas o Fábio na defesa, daqui a pouco a gente confere o gol que saiu o Brasileirão, porque vem escanteio!